Faz tempo que a gente espera e agora vamos mudar O Rio Grande do Norte tem tudo pra melhorar Vai pra mudar de verdade, serviço tem que mostrar Só tem Fernando Bezerra e é nele que eu vou rodar Conferência pra fazer coragem para mudar Esse é Fernando Bezerra, um homem pra confiar Conferência pra fazer coragem para mudar Esse é Fernando Bezerra, 14 vai chegar lá Conferência pra fazer coragem para mudar Esse é Fernando Bezerra, um homem pra governar Conferência pra fazer coragem para mudar Esse é Fernando Bezerra, 14 vai chegar lá É isso aí, 14 é Fernando Bezerra